Música Olá, um bom dia para você. Sexta-feira, 30 de dezembro, eu sou Leandro Alarcon e o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. As prefeituras brasileiras vão contar com 4 bilhões e 450 milhões de reais para fechar as contas de 2016. O dinheiro será depositado até hoje. Quem traz as informações ao vivo para a gente é o repórter Thaisa Dias. Oi, Thaisa, tudo bem? Olá, Leandro. Bom dia. Bom dia a todos. Como você disse, são quase 4 bilhões e meio de reais para 5.600 prefeituras. Esse dinheiro faz parte dos recursos obtidos com o Programa de Repatriação de Rendimentos Brasileiros no Exterior e vai ser repassado hoje às prefeituras. Ontem, o presidente Michel Temer esteve reunido com a Frente Nacional de Prefeitos para falar sobre essa decisão. Além da repatriação, os prefeitos pediram a abertura de diálogo com o Palácio do Planalto e o apoio para uma possível nova lei que mude a repartição do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. Essa repartição dos recursos obtidos com essa multa da repatriação de recursos no exterior está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e segue os princípios dos fundos de participação dos estados e dos municípios. Neste mês, o governo federal publicou uma medida provisória que garante os valores arrecadados com essa multa da repatriação de recursos do exterior para compor o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e o Fundo de Participação dos Municípios. O fundo é um dos meios pelos quais a União transfere recursos para os estados e para os municípios. Leandro, é com você. Obrigado, Thaisa, pelas suas informações. 937 reais. Este é o valor do salário mínimo para o próximo ano. O reajuste foi feito de acordo com a política de valorização e passa a valer já no dia 1º de janeiro de 2017. De acordo com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o novo mínimo vai injetar 38 bilhões e 600 milhões de reais na economia, o que cria efeitos positivos na retomada do consumo e do crescimento econômico. E o presidente Michel Temer fez um balanço dos quase sete meses de governo. No Palácio Planalto, Temer falou sobre importantes conquistas e sobre o diálogo com o Congresso Nacional. O presidente Michel Temer destacou as ações para aliviar o bolso do brasileiro e movimentar a economia, como a liberação do saque de contas inativas do FGTS e a redução dos juros dos cartões de crédito. Eu quero especialmente ressaltar estes últimos atos, particularmente a liberação das contas inativadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que não só permite o aporte de um dinheiro para aqueles que tiveram as suas contas paralisadas, digamos assim, como também servirá para movimentar a economia brasileira. Em segundo lugar, eu quero também ressaltar mais uma vez o episódio do cartão de crédito. Nós conseguimos a redução no crédito rotativo dos juros do cartão de crédito. Michel Temer afirmou que o diálogo é palavra-chave de sua gestão e que trabalha em conjunto com o legislativo. Segundo ele, o governo conta com 88% de fidelidade da base aliada no Congresso Nacional, o que permitiu a aprovação de projetos importantes, como o teto dos gastos públicos. Ele ainda lembrou que outras propostas de interesse do Executivo tramitam com rapidez, como a reforma da Previdência, a modernização das leis trabalhistas e as mudanças no ensino médio. Sobre as políticas sociais, Temer ressaltou o aumento de 12,5% no Bolsa Família, a construção e anúncio de novas unidades do Minha Casa Minha Vida, além de investimentos em mobilidade urbana. O presidente também destacou as ações para minimizar os efeitos da seca no Nordeste, em especial o projeto de integração do Rio São Francisco. Nós estamos não apenas praticamente terminando a transposição, é claro que transposição não é obra deste governo, transposição é uma obra que começou há 15 anos atrás. Mas nós enviamos esforço, colocamos verbas e é muito provável que um dos eixos da transposição, que é precisamente o eixo leste, nós possamos inaugurá-lo ainda no mês de fevereiro, março do ano que vem. Ao longo do ano, nós ainda vamos inaugurar o eixo norte, ou seja, levar a água para o Nordeste. Mas há situações mais emergenciais, que é exatamente prover as necessidades de água, nas escolas, nas casas, na agricultura, neste período. Nós estivemos em Alagoas, liberando cerca de 755 milhões de reais para a aquisição de cisternas, reservatórios, são 133 mil e 500 cisternas, que vão fazer com que todas as escolas do Nordeste, dos vários estados do Nordeste, tenham o seu reservatório. Além da responsabilidade social, o presidente reafirmou a responsabilidade fiscal de seu governo, que honrou dívidas tanto no Brasil, quanto no cenário internacional. Nós devíamos muito aos organismos internacionais, a ONU, a OEA, a CPRP, tínhamos débitos significativos. Alguns até, de molde, a eventualmente nos impedir, neste ano, de participar de eventuais discussões ou votações, mesmo na ONU. Nós conseguimos aprovação de verbas que nos permitiram começar a fazer esses pagamentos, e já estamos, portanto, praticamente quitando essas dívidas ou buscando a sua quitação, de maneira a ter uma boa imagem no cenário internacional. E para o próximo ano, o presidente disse que vai se dedicar às novas reformas. Nós não vamos parar. Este governo há de ser um governo reformista, um governo das reformas. E se é assim, uma questão que angustia sempre os estados, os municípios, o contribuinte, é a questão tributária. Então, penso eu, por que não levar agora adiante a reforma tributária? Como também o velho tema da reforma política, que cabe ao Congresso Nacional, mas terá o nosso incentivo e, naturalmente, a nossa participação. O ano de 2017 será, efetivamente, um ano novo. Será o ano em que temos afirmado e reafirmado, em que nós, se Deus quiser, vamos vencer a crise. E vencendo a crise, saindo a recessão, obtendo crescimento, naturalmente você tem a empregabilidade. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho